Música E se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo 2 Reis capítulo 6 2 Reis capítulo 6 Nós vamos ler a partir do versículo 8 Essa semana eu acordei pela manhã Talvez umas 5, 5 e meia da manhã E estava ali bem alerta, bem desperto E comecei a orar, pensando, falando com Deus Eu senti Deus dizendo o seguinte Fique quieto, ouça E aí Deus me levou a esse texto 2 Reis capítulo 6 Graças a Deus eu sabia o que estava escrito Porque eu estava sem a Bíblia E Ele foi ministrando esse texto para mim E Ele diz, eu quero que você pregue esta palavra Fale esta palavra a minha igreja neste domingo próximo Amados, estou aqui então como um atalaio Como porta-voz de Deus O que eu vou falar para você é a palavra de Deus para o seu coração É aquilo que Ele ministrou a minha vida para a sua vida Abra o seu coração Receba esta palavra Receba esta palavra Creia nesta palavra Que esta palavra vai mudar a sua vida Você vai crescer ainda mais em Deus Recebendo esta palavra no seu coração 2 Reis capítulo 6 A partir do versículo 8 O texto sagrado nos diz assim Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel Depois de consultar os seus oficiais Disse, em tal e em tal lugar Estará o meu acampamento Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel Guarda-te de passares por tal lugar Porque os siros estão descendo ali Pelo que o rei de Israel Enviou homens àquele lugar De que o homem de Deus lhe falara E de que o tinha avisado E assim se salvou Não uma, nem duas vezes Este incidente turbou o coração do rei da Síria Que chamou os seus oficiais E lhes disse Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos oficiais Ninguém de nós, ó rei meu senhor Ninguém de nós Mas o profeta Eliseu Que está em Israel Faz saber ao rei de Israel As palavras que tu falas Na tua câmara de dormir Disse o rei Ide e vê de onde ele está Para que envie homens E mande trazê-lo Deram-lhe aviso dizendo Está em Dotã Então enviou para lá Cavalos e carros E um grande exército Os quais vieram de noite E cercaram a cidade Quando o moço do homem de Deus Se levantou muito cedo E saiu Viu que um exército Com cavalos e carros Tinha cercado a cidade Então Então o seu moço E o seu moço lhe perguntou Ai meu senhor O que faremos? Ele respondeu Não temas Mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles E orou Eliseu Ó senhor Peço-te Que lhe abras os olhos Para que veja E o senhor Abriu os olhos Do moço E ele olhou E viu que o monte Estava cheio De cavalos E carros De fogo Em redor De Eliseu Aleluia Amados Que experiência Maravilhosa Que fato Tremendo Poderoso A Síria Fazendo guerra Contra Israel O rei da Síria Possivelmente Seja Ben-Hadad Vinha Contra Israel Para Saquear Israel Para destruir Israel Para roubar Israel Mas em Israel Estava um homem Um homem de Deus Chamado Eliseu E Eliseu Como homem de Deus Como servo de Deus Vivendo ali em Israel Ele Tinha uma Tremenda intimidade Com Deus Uma intensa Comunhão Com Deus Que Quando O rei da Síria Promovia Suas reuniões Com seus oficiais Organizava Suas estratégias De ataque Contra Israel E ele fazia Essas reuniões No mais secreto No meio Do seu Quartel Do seu exército Eliseu Chegava para o rei De Israel E dizia O rei da Síria O rei da Síria Organizou Esta e esta e esta Estratégia Para atacar Israel Cuidado Consequentemente Ele livrava O povo de Israel Os soldados de Israel O rei de Israel Dos ataques Da Síria E quando o rei da Síria Montava suas estratégias E não conseguia Fazer com que o exército De Israel Caísse nas suas armadilhas Ele chamou Seus oficiais E disse Ei Diga para mim Quem é o espião Quem é o traidor Porque tudo aquilo Que nós planejamos No mais oculto No mais escondido Tudo aquilo que nós Estamos organizando Como estratégias De combate Israel está sabendo Israel está se desviando Então um dos oficiais Deu uma notícia Para Ben Haddad O rei da Síria Ele disse Ah rei meu senhor Lá Israel Tem um homem Lá Israel Tem um homem O nome dele É Eliseu Quando o senhor Está lá no seu quarto Lá na sua câmara Quando o senhor Está lá no mais Oculto No mais escondido E aquilo que o senhor Pensa ao rei Para Eliseu Não é segredo Ele conhece Os planos Os projetos Os pensamentos As intenções Do seu coração E ele avisa O rei de Israel A razão pela qual Nós não temos Tido sucesso Nos nossos ataques Nas nossas armadilhas Nos nossos confrontos É um homem É um homem Eliseu Eliseu Vamos resolver a questão Envie para lá Para o lugar onde ele está Um exército Carros Cavalos Homens treinados Os comandantes Os meus generais Ide E eu quero que vocês Me tragam Eliseu Se nós Vencermos este homem Consequentemente Poderemos Vencer Ao povo De Israel A nação De Israel E o texto diz Que eles descobriram Então Que Eliseu Estava em Dotã Em Dotã Amados É um lugar Uma região Maravilhosa Fica Próximo Do Monte Carmelo É uma planície Bem fértil Muito bonito É um lugar bem plano Interessante Que Eliseu Foi para um lugar Bem aberto Bem plano Eliseu Não quis Se esconder Se ocultar Porque Eliseu Sabia Que o rei da Síria Viria Para prendê-lo Queria a sua cabeça Queria destruí-lo Claro que ele sabia E ele foi para um lugar Bem aberto E disseram Ele está em Dotã Então vamos lá E vamos cercar Essa cidade E vamos tirar esse homem Ali de Dotã E assim fizeram E o texto diz Que o moço De Eliseu Possivelmente Geazi O moço de Eliseu Ao levantar-se pela manhã Ele levou um grande susto Ele olhou E percebeu Que a cidade Estava cercada Estava sitiada Com um grande exército Carros Cavalos Homens de guerra Homens experimentados Na arte de guerrear E ele então Chamando Eliseu Clamando Eliseu Ele disse Ai meu senhor O que faremos? O que faremos? Olha que situação terrível Talvez tenha passado No coração Do moço De Eliseu Ah se eu estivesse Servindo um outro ministério Talvez eu não estivesse Em tantos apuros Assim Talvez se eu estivesse Frequentando uma outra igreja Não Eliseu Talvez eu não tivesse Tantas dificuldades Assim Ai meu senhor Que faremos? Eliseu responde E diz Não temas Não temas Porque Mais são os que estão Conosco Do que os que estão Com eles E orou Eliseu E diz Oh senhor Peço-te Que lhe abras os olhos Peço-te Que lhe abras os olhos Para que veja E o senhor Abriu os olhos Do moço Ele olhou e viu Que o monte Estava cheio De cavalos E carros De fogo Em redor De Eliseu Amados Que história tremenda Poderosa Mas o que Que isso tem a ver Com a sua vida E com a minha vida Quais são As lições Que nós poderemos Tirar Dessa experiência Por que Que isso está Registrado Nas escrituras Na bíblia Para que Que serve Isso aqui Para nós contarmos Para os nossos filhos Antes deles dormirem A historinha de Eliseu Que venceu os ciros Talvez eles não dormiriam Ouvindo uma história de guerra Amados Eu quero extrair Alguns princípios E quero colocar No seu coração Com o favor de Deus Com a graça de Deus O primeiro princípio Que eu vejo nesse texto É que esse texto Mostra que existe Duas realidades Esse texto Fala de duas realidades Esse texto Fala da realidade Espiritual E esse texto Fala da realidade Material Esse texto Mostra que eu e você Vivemos Sob duas Influências Dioturnamente Dioturnamente Constantemente Que nós estamos Inseridos Neste paralelo Espiritual E material Isto é assim É factível É real É palpável É um fato Eu vejo Eu vejo que esse texto Fala que o reino material Ele tem umas características E as características Do reino material É que o reino material É finito É passageiro É fraco É vencível É criatura E é cheio É cheio de medo É assim que é o reino material E ele fala também Do reino espiritual E ele diz Que o reino espiritual É eterno É forte É vencedor É criador É cheio de convicções E é cheio de absolutismos É assim que é o reino espiritual Duas realidades É o tema É o título da minha mensagem As duas realidades Existe o material E existe o espiritual E esse texto fala que Algumas pessoas Se deixam conduzir Pelo reino material E somente o reino material E consequentemente Isso traz marcas Na sua vida Existem pessoas Que se deixam conduzir Pelo reino espiritual E isso também Traz marcas Nas suas vidas Quando Nós aprendemos Essa verdade Quando nós Nos conscientizamos Do reino espiritual E do reino material Amados Quando nós Internalizamos isto Quando isso faz Parte do nosso ser Aí começamos De fato A trajetória De vitórias E de êxito Na nossa vida Cristã Se nós não tivermos Essa consciência Clara Profunda Jamais Conseguiremos Ser vitoriosos Na nossa jornada Existencial Jamais O apóstolo Paulo O arquiteto Da teologia Do novo testamento O homem sábio Que tinha revelações Dos mistérios De Deus Ele diz Você quer saber Qual é o segredo Da minha vida O segredo Da minha vida É que eu não estou Atentando Para as coisas Que eu vejo Eu não sou guiado Pelo reino material Eu não sou guiado Pelo reino Palpável E tangível Do ponto de vista Físico Mas eu sou guiado Pelo reino Invisível Eu me concentro Eu estou Atentando Para as coisas Que eu não vejo Sabe por quê? Porque as coisas Que nós vemos São passageiras São temporais Mas as coisas Que nós não vemos Essas sim São eternas E permanecerão Para sempre Ele diz Esta é a razão Pela qual Eu tenho caminhado Eu tenho desempenhado O meu ministério apostólico Ele diz Eu tenho uma consciência Profunda Das duas realidades Dos dois reinos E eu sei valorizar O que se deve ser valorizado E eu sei desprezar O que se deve ser desprezado Ele diz E é assim que eu caminho É assim que eu pauto O meu ministério A minha vida Eu vejo que Em segundo lugar Esse texto está falando Dos olhos materiais E ele diz Que existe Os olhos materiais Para enxergarem As realidades materiais Esse texto diz Existe O olhar Material Humano E esse olhar Material humano Ele enxerga As coisas Materiais As coisas humanas Olha o que diz O versículo 15 Do mesmo capítulo 6 Quando o moço Do homem De Deus Se levantou Muito cedo E saiu Quando quem? Quando o? Diga para a pessoa Que está do teu lado Moço Moço Amados É significativo Isto Quando o moço Eu quero fazer Uma aplicação Eu quero extrair Alguma verdade Daqui O moço Aqui Não Moço Na idade Cronológica Não Moço Do ponto de vista 20 anos 25 anos 30 anos 40 anos Como eu Não Não é isso Que está falando Não é desse moço Na sua idade Cronológica Eu vejo Que esse texto Está falando aqui Do moço Daquele Que ainda não Adentrou A realidade Espiritual Aquele ainda Que não rompeu E começou a perceber Que existe Um reino espiritual Moço É aquele Que não tem Experiência Com o reino espiritual Moço É aquele Que só vê Aquilo que está Diante dos seus olhos Físicos E materiais Essa é a expressão Moço Moço É aquele ainda Que não percebeu Que maior São aqueles Que estão conosco Do que aqueles Que estão no mundo Moço Moço É aquele Que vê somente Aquilo que está Diante dos seus olhos Aquilo que está Cercando a sua vida Tanto que o versículo 15 Continua dizendo Que ele saiu E viu O que foi Que ele viu Ele viu O exército Dos ciros Ele viu O exército Dos seus inimigos Ele viu Os carros E os cavalos E os soldados E os generais Dos ciros Dos seus adversários Ele viu Ou seja Aqueles que tem Os olhos materiais Eles enxergam O que é temporal O que é material Como consequência Eles se tornam Envolvidos Pelas circunstâncias E qual é o primeiro passo Depois que ele faz Uma análise Circunstancial O primeiro passo É usar a mente É usar a lógica É usar o intelecto É usar a força Do seu braço É usar a estratégia Humana Terrena Para tentar Superar E resolver As situações O moço Aquele que ainda Não percebe Não se deu conta Do reino espiritual Ele conclui Ele já Analisa A avalia E usa A sua experiência E diz Ai Meu senhor Não tem saída Não tem como Alterar essa situação Não há maneiras De alterar De mudar Não tem como Ai Meu senhor Isso significa Que analisando Com a sua própria Capacidade Com a sua própria Intelectualidade Ele diz Nós estamos cercados E não há como escapar Ele estava cercado De medos De fobias Ele estava cercado Com a sua lógica Ele havia sido Dominado Pelos seus olhos Materiais E ele estava agora Tremendo de medo Pelas notícias Adversas O moço Aquele que olha Somente com os olhos Materiais Ele liga a televisão E dependendo da notícia Ele muda o humor Ele fica agitado Ele perde o sono Ele fica angustiado Ele fica desesperado Quando Somos governados Pela realidade material Existe uma expressão Frequente nos nossos lábios Ai Diga para a pessoa Que está do seu lado Ai Quando nós somos governados Por essa realidade material Essa expressão Sempre sai dos nossos lábios Ai Não tem jeito Ai Está difícil Ai Não vamos conseguir Ai Não tem solução Ai Não tem remédio Ai Ai o fracasso É iminente e certo Ai Que vida difícil Ai Que semana De trabalho Que semana De tribulação Ai 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 Amados Amados Quando nós somos governados Pelo olhar Pela visão material É frequente Nós expressarmos Ai Não tem jeito Não dá Não tem solução Não tem escape O versículo O versículo 15 Continua dizendo Ai Meu Senhor O que faremos Qual é a solução Obviamente que ele estava pensando na solução material Ele diz para Eliseu Qual é a solução Qual é a resposta Possivelmente ele nunca vira Eliseu com uma espada nas mãos E agora o que Eliseu faria Talvez ele estivesse pensando Eliseu foi você que causou isso Quem mandou você sondar o coração do rei Quando ele estava lá Montando aquelas estratégias Afinal de contas Jorão o rei de Israel Não é um rei temente a Deus Por que você está lutando e batalhando por ele Jorão era filho de Acabe E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor E ele estava reinando nesses dias E agora Ai O que faremos Será que devemos mandar um e-mail para Samaria Dizendo Jorão Nós estamos chorões Não tem saída Mande o seu exército Mande ajuda Mande socorro Dotã está sitiada Está cercada O rei da Síria Veio para nos destruir Quando você olha as coisas Com os olhos materiais Você toma iniciativas materiais Você começa a agir com as suas próprias mãos Não, eu tenho experiência Afinal de contas Eu sou PHD, né? Eu fiz uma faculdade Eu tenho uma larga experiência de vida Então eu sei como resolver isso Talvez com 70 anos nas costas Mas ainda é moço Ainda não rompeu Ainda é moço Ainda não se apercebeu Ainda não se apercebeu Da esfera espiritual Está vivendo apenas uma realidade A realidade material A realidade circunstancial Consequentemente Quer sair agindo Dependendo das suas capacidades É dominado pela dúvida Mas está pronto Para tecer comentários E palpites Ah, no meu Se eu fosse você, Eliseu Eu acho que eu faria isso Eu acho que eu faria aquilo O olhar material Ele é egoísta Imediatista E somente consegue ver soluções humanas e materiais Aqueles que estão vivendo dentro dessa realidade material humana Pensam Ah, se eu tivesse dinheiro Aí sim eu teria solução Vocês estão aí? Acertei alguns? Ah, se eu tivesse dinheiro Pronto Teria resolvido tudo Mas isso não acontece conosco, né? Acontece Diga para a pessoa que está do teu lado aqui na frente Isso é para o pessoal que está lá no fundo Na última fila Só o pessoal da última fila que pensa assim Se eu tivesse dinheiro Aí eu teria o meu problema resolvido Ah, se eu tivesse dinheiro Pronto Estaria tudo resolvido Quando nós conversamos sobre finanças Como líderes de grupos familiares e tal Eu sempre digo O problema não é o quanto entra O problema é o quanto sai Se você Dobrar os seus rendimentos Daqui a seis meses Administrando como você administra Daqui a seis meses você terá problemas também Não é verdade? Ai, o que faremos? Senhor Eu acho que o dinheiro resolve Não, mas Deixa o dinheiro de lado Nós não somos assim Tão moços Nós já crescemos um pouquinho Já temos experiências com o mundo espiritual Para ter uma dependência Para ter uma escravidão emocional do dinheiro Não temos mais isso Somos dizimistas Não ficamos titubeando Se devemos ou não entregar o dizimo Claro que entregamos Com liberalidade Com alegria Além do dizimo Ofertamos também Não somos escravos do dinheiro Não, nós não somos moços Nós já rompemos Já estamos experimentando Realidades espirituais Mas Um grande exército De adversidade De adversidade Influências Amados E aí sim teríamos a solução Olhos humanos Olhos humanos Realidade material e humana Avalia do ponto de vista humano Busca soluções humanas Ou então Ah, se eu tivesse isso Ah, se eu tivesse um carro Aí eu estaria em todos os trabalhos da igreja Estaria em todos os cultos Aí não faltaria Se eu tivesse um carro Aí sim Ah, se eu tivesse dois carros Não faltava em nenhum ensaio do coral Dois Ah, se eu tivesse isso Ah, se eu tivesse aquilo Ah, se eu tivesse aquilo outro Buscando Respostas e soluções Materiais Achando que aí está a solução Achando que aí está a conquista Conclui Que a nossa luta É sim Contra a carne e contra o sangue Mas a Bíblia diz Em Efésios A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue Não, mas é sim É sim A Bíblia está errada A nossa luta é contra a carne e contra o sangue Quando tentamos olhar o reino espiritual Através do prisma Da ótica material Amados Até Deus se torna incapaz E fraco Já não passou um pensamento no seu coração? Deus não pode fazer isso Deus não consegue Não, Deus não vai resolver isso Nem Deus resolve Não foi isso que disseram do Titanic? Nem Deus afunda Não é? Claro que não Um iceberg criado por Deus afunda Não precisa de Deus Amados, quando nós Olhamos a esfera espiritual Com a ótica Com os olhos do moço Com as óticas Com o olhar Com a ótica De um menino Espiritualmente falando Nós olhamos e dizemos Nem Deus dá solução Para esse caso Nem Deus resolve isso Para o meu caso Não tem solução O reino espiritual Passa a ser uma utopia Nós passamos até mesmo A negociar a nossa fé Ontem eu afirmava Ontem eu confessava Ontem eu declarava Esta verdade bíblica Hoje eu acho que não é bem assim Talvez seja Não sei Pode ser Nós começamos a diluir a nossa fé Diluir a nossa crença Nós estamos relativizando As verdades inerrantes Da palavra de Deus Nós passamos a negociar A nossa fé Viver somente Dentro da realidade material É ser esmagado É ser destruído É ser vencido É investir Naquilo que vai falir Naquilo que vai acabar Naquilo que vai ser destruído Amados As vezes eu e você Investimos mais Naquilo que vai ser destruído Do que naquilo que permanece Não é verdade? Nós gastamos mais energia Tempo e dinheiro Em cima daquilo que Está passando Está acabando Está envelhecendo Quando nós estávamos Consagrando este local aqui O proprietário do imóvel Estava aqui E o Arno estava pregando Uma mensagem sobre O fogo vai queimar Vai destruir Isso aqui será todo destruído E aí nós falamos O proprietário do imóvel Está aqui E você está dizendo Que isso vai pegar fogo Vai ser destruído E vai ser E aí o Arno fez uma visita Para ele durante a semana Estava conversando Lá com ele E aí o Arno mencionou Isso para ele E ele disse assim Sabe Arno? Vai ser destruído mesmo Vai mesmo Tudo isso aqui é passageiro Vai acabar E ele não é evangélico E ele não é evangélico Amados Ele não é evangélico Mas às vezes eu e você Gastamos mais tempo Da nossa vida Com aquilo que está diante Dos nossos olhos Com aquilo que é aparente Mas eu vejo Mas eu vejo que esse texto Fala também Sobre os olhos espirituais Fala que os olhos espirituais Eles estão enxergando As realidades espirituais Os olhos espirituais Enxergam As realidades espirituais O olhar espiritual Não está sujeito Ao tempo À distância À geografia Olha o que diz No capítulo 6 Os versículos 11 e 12 Este incidente Turbou o coração Do rei da Síria Que chamou os seus oficiais E lhes disse Não me farei saber Quem dos nossos É pelo rei de Israel Quem é o traidor? Disse um dos seus oficiais Ninguém de nós Ó rei meu senhor Mas o profeta Eliseu Que está em Israel Faz saber ao rei de Israel As palavras que tu falas Na tua câmara De dormir Amados Quando nós nos despertamos Para a realidade espiritual Quando nós nos despertamos Para o reino espiritual Não existe distância Não existe geografia Não existe coisas Que ficam camufladas Por muito tempo Um momento ou outro Virá a luz É sim Estas são as realidades São as verdades Do reino espiritual Penetra os lugares Mais secretos E distantes Descortina Coisas que Aos nossos olhos Jamais seriam descortinadas Mas o reino espiritual Vê Alcança Atinge Vai longe Penetra Versículo 16 Ele respondeu ao almoço Não temas Amados Uma característica forte Forte Daqueles que estão vivendo A realidade espiritual É Não temas Não temas Não tem temor Não se abala Aqueles que confiam no Senhor Serão como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Característica daqueles que estão Penetrados Que estão vivendo Que estão se relacionando Com o reino espiritual Não temem Mil caiu ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Confia Crê Espera Suporta Age Porque este olhar Não vê o que é temporal Vê o que é eterno Vê o que é atemporal Porque este olhar Não vê a criação Este olhar Vê o Criador Porque este olhar Não focaliza em circunstâncias Este olhar Focaliza as realidades Das promessas de Deus Da palavra de Deus E aí não há como temer E nem há o que temer Eu vejo que este texto Fala que A realidade espiritual O olhar espiritual Gera Produz certezas Convicções Absolutismos Verdades E quando vem a notícia Tenebrosa De turbulência De adversidade Existe uma paz Que excede todo entendimento Existe uma certeza Existe uma confiança O texto sagrado diz Mais são os que estão conosco Do que os que estão com eles Certeza Isto é assim É verdade Está na palavra É bíblico Deus disse Ele é fiel Ele não mente Certeza Aquele que se relaciona Com o mundo espiritual Ele não será abalado Mas ele permanece para sempre Ele tem certeza Não temas Não temas Ele é seguro Eu tenho uma notícia Para você Em nome de Jesus Nesta noite Deus te trouxe aqui Para abrir os seus olhos Espirituais Nesta noite O Espírito de Deus Quer Puxar você Para a realidade espiritual Ele olha para você E o seu coração Está aflito Ansioso Temeroso Inseguro Talvez você Não queira Enfrentar a segunda Feira E nem esta semana Talvez você Fica amedrontado Desesperado Por puxar o seu Extrato bancário O Espírito de Deus Quer puxar você Pela mão E dizer Filho Venha andar Venha andar comigo Na realidade espiritual Venha ver o que você Não está vendo Não temas Não temas Não temas Deus quer abrir os nossos olhos Espirituais Para que vejamos As realidades espirituais Ele quer desvendar os nossos olhos Porque a palavra de Deus Diz assim Filhinho Vós sois de Deus E já os vencestes Não vocês os vencerão Mas já os vencestes Porque maior É o que está em vós Do que o que está no mundo Maior É o que está em você Do que o que está no mundo Não temas Não temas Não temas Se você somente Enxerga a realidade material Faça como o salmista Ore como o salmista O salmista disse Senhor Desvenda os meus olhos Para que eu veja Senhor Desvenda os meus olhos Eu quero ver Senhor Eu quero enxergar Senhor Desvenda os meus olhos Eu preciso ver Como o Senhor vê Nós cantamos a pouco Senhor Eu quero ver a minha vida Como o Senhor a vê Desvenda os meus olhos Senhor Não quero mais Ser um menino Ser um moço Levado Conduzido Por ventos de doutrinas E por circunstâncias Amados Tem pessoas que você Encontra uma semana E ela está dizendo Rababaxacatababaha Bom dia irmão Rababaxacatababa Nem responde Orando em línguas Vinte e quatro horas por dia Irmão está cheio do fogo Aleluia Glória a Deus O diabo está derrotado Está vencido Aquilo parece que bebeu Gasolina azul Impressionante Aquilo Vai cortando os céus Para lá e para cá Na semana seguinte Você encontra Olha lá Oh está difícil Não consigo Ai Oh não dá Moços Meninos Inconstantes Amados O que Deus tem Para mim Para você É sempre Ascendência Sempre subindo De glória em glória De glória em glória De glória em glória E eu tenho profetizado No meu momento A sós com Deus Sobre a sua vida Lá no meu escritório Lá na minha casa Eu profetizo sobre a vida De vocês E digo Senhor Eu quero que cada um Cresça Esta semana mais Do que cresceu A semana passada Olhe Olhe bem Para a pessoa Que está A sua direita A sua esquerda Olhe bem Para ela Olhe bem Olhe bem Olhe bem Sabe de uma coisa Deus quer Abrir os olhos Dessa pessoa Que está do seu lado Os olhos espirituais E se esta pessoa Misturar fé Nesta palavra E permitir Que Deus abra Os seus olhos espirituais Daqui alguns meses Você terá Que entrar na fila Para pedir um autógrafo Para ele É É assim Ele vai subindo Ele vai subindo Como a águia Ele corre Ele não se cansa E ele avança E ele conquista E ele avança E ele conquista Porque ele percebeu A realidade espiritual Ele percebeu A outra realidade E ele agora anda Na realidade do espírito E não na realidade da carne Então trata bem A pessoa que está Do teu lado De repente Depois do culto Peça o autógrafo Já Coleciona o autógrafo Agora Amados Nós limitamos Deus Mas eu quero te dizer Deus é ilimitado Deus é ilimitado O olhar espiritual Transcende o cronos Transcende o tempo Ele não está fixado Ele não está fixado Ele não está fixado no tempo Nós Através do olhar espiritual Devemos fixar as promessas Pois as promessas São eternas E são atemporais Ele é o mesmo ontem Hoje Hoje o será para sempre Hoje o será para sempre O que significa isso? Eu não sei Eu sei que ele é o mesmo ontem Hoje o será para sempre É isso que significa Ele é imutável Ele é Ele está estabelecido como Deus O seu trono O seu trono não pode ser abalado Permanece para sempre É assim Jesus Cristo disse Passará o céu E a terra Mas as minhas palavras Não passarão Mas as minhas palavras Não passarão As minhas palavras Permanecem para tudo sempre Amados Existem duas realidades Nós estamos no mundo Mas nós não somos do mundo João 17 e 16 Estamos no mundo Mas nós não somos do mundo Nós devemos ser guiados Pelas realidades espirituais O mundo passa Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre E nesta noite Deus está abrindo os seus olhos espirituais Para que você veja Deus está abrindo os seus olhos espirituais Para que você veja Você crê nisso? Você crê nisso? Amados Abra o seu coração Deixe essa palavra profética Entrar no seu espírito Entrar no seu coração E mudar a sua vida Para melhor Ainda mais Deus quer que você veja As duas realidades Deus não quer que a igreja Seja como esse moço Que só vê o exército do inimigo Que só vê as ações do diabo Só vê o que o diabo está fazendo Está na hora da igreja Ver o que Deus está fazendo Nesses dias Salvando E precisamos ter cuidado Eu falei Talvez uma das maiores estratégias Seja esse e-mail Que eu recebi Você já pensou Que diabólico é uma informação como esta? Você está sentado E aí você não sabe Se a pessoa que está do teu lado É um satanista Você percebeu a estratégia maligna? Ué, pode ser que Bom, você Bom, não sei, né? Talvez Eu começo a duvidar do meu irmão Eu começo a levantar suspeita Do meu irmão A Bíblia diz lá em Coríntios 13 Que o amor não suspeita mal E eu sempre digo Senhor Eu me nego Levantar a guarda E querer lutar por mim mesmo Eu baixo a guarda Se o Senhor não me defender O diabo vai me destruir O meu socorro é o Senhor O meu socorro é o Senhor Amados, agora vamos ficar Criando estratégias de policiamento Vamos criar o departamento Sherlock Holmes dentro da igreja Já pensou que coisa horrível? A palavra de Deus diz que Aqueles que estão Experimentados no reino espiritual Eles sondam através do Espírito Até aquilo que os inimigos Tramam no oculto E virá luz E virá luz Esta é a nossa paz Esta é a nossa tranquilidade Este é o nosso consolo Este é o nosso conforto Aleluia Eu estou empolgado Não sei se vocês estão Eu vibro com a palavra de Deus Eu amo isto aqui Isto aqui é tremendo Eu vou ouvir a fita depois em casa Mas a Rose está de testemunha Que ela sabe que eu ouço depois Amados, porque nós estamos pregando Muitas vezes eu estou pregando E eu não sei o que eu falei É o Espírito de Deus falando Eu preciso ouvir a fita E ser ministrado depois Isso acontece muitas e muitas E muitas vezes É assim Porque eu não tenho capacidade Para ministrar assim Para falar assim Para ensinar assim Eu não tenho Eu já me conscientizei Que eu não tenho Não tenho É Deus É graça É misericórdia É só o favor de Deus Sobre as nossas vidas E Deus nesta noite Trouxe aqui para abrir os teus olhos Ele quer dar uma visão espiritual para você Ele quer que você veja a semana de forma diferente O seu trabalho de forma diferente Os seus estudos de forma diferente A sua família de forma diferente Seu esposo, a sua esposa, os seus filhos De uma maneira diferente Na perspectiva de Deus Escute Você não está só Você não está só Você não está só E rodeado pelos exércitos dos inimigos Não Você não está só E rodeado pelo exército da doença Não, você não está só Você não está só E rodeado pelo exército Da incredulidade Do desemprego Da intriga no lar Você não está só E rodeado pelos pensamentos impuros Pelo sexo ilícito Pelas dívidas Pelos fracassos Não, você não está só Você não está só E cercado E cercado Pelas manipulações Pelo exército das drogas Do cigarro Do álcool Da mentira Da intriga Não Nesta noite Deus quer abrir os teus olhos espirituais Para que você veja Que maior número São daqueles que estão conosco Do que o número Dos nossos inimigos A Bíblia diz que quando Lúcifer se rebelou contra Deus E caiu dos céus Foi lançado dos céus Um terço dos anjos Caíram com ele Isso significa que Para cada um caído Tem três Fortes Guerreiro Anjão Poderoso Maior é o número Do que estão conosco Do que os que estão com eles E quando você olhar Por aí Aquelas fotos Aquelas figuras Foto não Aqueles desenhos Aquelas gravuras Aquelas figuras Aquelas Aquelas Como chama Estatuazinhas Aqueles negócios De anjinhos Aquele anjinho Olhinhos assim Verdes Azuzinhos Cabelo Encaracolado Encaixadinho Assim e tal Aquilo não é anjo Anjo é forte Anjo é poderoso Anjo é grande Anjo A Bíblia diz O salmista diz Que os anjos do Senhor São poderosos Em força Então não pensa Que anjo é aquela coisinha Não, aquilo lá não é anjo Lá não é anjo Se você acha Que aquilo é anjo Você nunca viu anjo na vida E sabe de uma coisa Eles estão aqui Nesta noite Eles estão aqui Nesta noite E Deus quer Que você veja Ele quer Que você veja Ele quer tirar você Da mesmice Da realidade material Ele quer introduzir você Na realidade espiritual Ele quer Ele quer Ele quer ver Uma igreja forte Poderosa Guerreira Uma igreja Que está discernindo Os tempos Os propósitos Uma igreja Que não é mais Aliciada Pelas circunstâncias Mas uma igreja Que cumpre o propósito Uma igreja De valentes Você não vai dizer mais Ai Não tem jeito Você não vai dizer mais Ai Não tem solução Meu caso Está perdido Levante os olhos E veja Não temas Mais são os que estão Conosco Do que os que estão Com eles Nós estamos rodeados Pelos exércitos Celestiais Amados Os cavalos São de fogo Os carros São de fogo Os cavaleiros São de fogo Os olhos Do nosso general A Bíblia diz Que são olhos De fogo Crente tem que Gostar do fogo Crente frio Não tem como Vai derreter Diante do fogo Crente tem que Gostar do fogo Tem que amar o fogo Tem que orar E manda fogo Senhor E manda fogo Senhor A presença Do Senhor É como fogo E Deus quer Essa igreja Que está Habilitada Qualificada Para se relacionar Com o fogo Para lidar Com o fogo O exército celestial Está aqui Amado O Deus de Elias Está aqui O Deus de Eliseu Está aqui O nosso Deus Está aqui O seu Deus Está aqui Isso não alega O seu coração Você não sente Queimar dentro De você Algo Você não sente Um calor Estranho Diferente Por acaso Não nos ardia O coração Quando ele Expunha as escrituras É o Espírito De Deus É o dedo De Deus É a glória De Deus É o poder De Deus É a unção De Deus São os anjos Do Senhor Ministrando A nosso favor É o que está acontecendo É o que está acontecendo É o que está acontecendo